Os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei que destina 20 mil reais para a realização do desafio MTB Três Lagoas que será realizado nos dias 16 e 17 de setembro. Três projetos de lei foram aprovados durante a sessão desta terça-feira. Um trata-se do projeto que dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, gestantes ou idosos em instituições bancárias e estabelecimentos comerciais de grande porte no município. O outro projeto determina a substituição de sinais sonoros e estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno de espectro autista nos estabelecimentos de ensino. Outro projeto autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Integra Costa Leste para repasse de 20 mil reais para a realização do desafio MTB Três Lagoas a ser realizado nos dias 16 e 17 de setembro. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou deste apoio financeiro para a realização do evento. Realmente hoje fizemos aprovação de um projeto autorizando o governo municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, a fazer um convênio com a Associação Costa Leste, uma associação renomada, ilibada, que realmente está se propondo a fazer uma prova de MTB no nosso município, um recurso de aproximadamente 20 mil reais, que vai haver todas as prestações de contas e tenho certeza que vai fomentar o esporte e o turismo no nosso município. Para o presidente da Câmara, esses apoios financeiros por parte do poder público são importantes para a realização de eventos como este. Todos esses fomentos são fomentos porque as associações têm dificuldade em se montar e se apresentam de última hora, então você tem uma dificuldade de ter um planejamento desde PPA, de LOA, de LDO, então o município fica com esse recurso, não à disposição, mas ele sempre faz uma análise, porque essas associações apresentam todos esses eventos, muitos deles de última hora. Muitos são negados, mas outros são analisados e o município consegue fomentar.